E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um Replay StarCraft 2 com Narração Dinamoita para o canal do OKD Team. Então, depois de um jogaço lindíssimo, galera, entre Reason e Huck, ai gente, por favor, velho, eu fico louco com o negócio desse. É, mas ninguém é obrigado a saber que eu estou narrando, mas tudo bem, é a segunda vez nos dois jogos e era falar comigo. Mas tudo bem, galera, eu peço desculpas, né, tem o Haneron aparecendo aí no canal do YouTube do Kate. Enfim, então depois desse jogaço lindo entre Reason e Huck, eu não vou dar spoiler, né, quem que ganhou. Mas enfim, voltando aqui para mais um jogo entre os jogadores do próprio time, entre o KD Team. Então temos Reason aparecendo aqui como Zurg Vermelho e o Lamp, o Grande Terrano, Rovita, aparecendo aqui como Terrano Rovitas. Enfim, aparecendo aqui como Terrano e o mapa é Altar Taldarim LE, ou só Altar Taldarim, tanto faz. Não sei qual que diferença, né, tipo, é da MLG, mas não sei que diferença que é do da Blizzard para o da MLG. Se alguém souber, me avisa. Enfim, o Reason aqui tá passeando com o seu pequeno suzerano rápido pra caramba. Oi, eu sou o Playfast, tudo bem com você? Ah, que bom. Playfast aqui passando no meio do mapa, gordo rechonchudinho e voador. Tô brincando, Playfast, você bora aqui no meu coração. É isso aí. É. É isso aí. Enfim, o Reason aqui já está abrindo... Ah, mas antes de eu continuar, peraí. Obrigado, Deus, por ter feito o cigarro. Enfim, o Reason aqui já está abrindo a sua expansão natural. Tá tirando aqui sua primeira incubadora, né, pra sua expansão, que é logo assim na sua cara. O Lamp já viu que o Reason tá expandido, vai mandar o VCE lá. Todo Serelep e Pimpão. Vai ver o fosso de desolvo, vai ver o extrator também. Então ele vai passear, vai fazer todo o Scott aqui na base do Reason. Ele ainda fala na cara dessa reica de zangão. Seus bosta, pega eu aqui, sou um VCE rapidez. Enfim, o Reason, o Lamp aqui, tá com o seu primeiro quartel, já tá tirando o seu primeiro, já tem o seu primeiro soldado, vai tirar o segundo. Não terminou de fechar a porta. Ele tá colocando uma fábrica aqui, ele pode colocar um reator. Não sei se o reator termina de fechar a porta agora. É uma pergunta que eu não sei responder. Ele tá tirando sua primeira fábrica aqui. Tinha o Zergnidio, mas não, não era um Zergnidio, era um Zangão. Acho que era um Zangão pelo seu esqueleto, né? Pelo ex-esqueleto. Tem um outro negócio também que eu não me lembro, que eu acho mó legal falar em do esqueleto, ex-esqueleto, o Pakashi-esqueleto. Enfim, o Lamp aqui já tem os seus dois soldados. Tá tirando o seu reator? Sim, o reator fecha a porta. Tá tirando a sua fábrica. Nossa, eu nem cliquei esses Zergnidio que eu sabia que era um reator, né? E isso daqui é... Mente de terrando se entendem, cara. Tá tirando a fábrica. Tá tirando o reator. Vai levantar, com certeza, ele vai levantar essa fábrica e vai trocar ela no quartel. Ele não tá expandindo ainda. Lamp, lamp, lamp. Sim, vai fazer a troca. Vai fazer o switch aqui. Vai fazer o swing entre o quartel e a fábrica. O Rison aqui já tá com a sua expansão rolando. Já tá começando a saturar. Já tem sua primeira rainha. Tá passeando com todos os playfests pelo mapa. Aqui tem um. Aqui tem outro playfest. Então, vamos ver como é que vai ser. Aqui tem uma galera de Zergnidio que tava passeando, fazendo scout. O Lamp tá colocando aqui uma casa... Uma casa mata não. Um depósito pra funilar um pouquinho mais essa rampa. Tá expandindo também. Então, por enquanto, os dois jogadores estão investindo na sua macro. Saiu aqui dois carrinhos de alto wheels que na expansão vão ser transformers. Então, eles vão fazer o passeio aqui. Vão fazer o rali pelo sertão. Na verdade, não o sertão. Vão fazer aqui o rali pela floresta amazônica de concreto. Como vocês podem ver, tem concreto aqui. E lasers no chão. Fluorescentes ainda. Então, esses dois endiabrados aqui vão fazer todo o rali. Esse endiabrado até passou a mão na cara do tipo... Ai, o que esse otário tá falando? É tão legal ficar acompanhando os endiabrados. Olha que divertido, velho. É muito legal ficar andando com os endiabrados. Eles vão chegar aqui na base do Rison. Vão ver a rainha aqui. Eles já sabem que o Rison tá expandindo. É, que o Lamp sabe que o Rison tá expandindo. Essa rainha fora da gosa. Uma coisa rápida pra caramba. Então, belo posicionamento de playfests aqui pelo mapa. Vários suzeranos sendo espalhados. Tá tirando a primeira lagarta de espinhos pra lidar com essa galera de endiabrado. Que de dois passou pra quatro. Tá tirando pré-ignição infernal. Pode pegar o Rison um pouquinho mais desprevenido. Mas o Rison tem uma galerinha de zergnid agora. Vai tentar abraçar. Tá tentando abraçar. Pegou um endiabrado. O restante precisa sair dali. Porque o zergnid é bem mais rápido que o endiabrado. Tá tentando abraçar mais dois. Mas o Lamp conseguindo micrar muito bem esse endiabrado. Separando eles um pouquinho. Eles precisam voltar correndo pra cá. Você viu o drift que esse endiabrado fez aqui. E chegaram em casa sem salvos. Apesar de um amigo deles ter furado um pneu no meio do caminho. Agora o Lamp já tá macroando. O Rison não tá respondendo a essa expansão do Lamp aqui. Porque nesse mapa é um pouco complicado do zerg expandir. Justamente porque ele precisa quebrar essas rochas. E pra zerg quebrar a rocha destrutível. Logo no início do jogo é um pouquinho mais complicado. Ele é obrigado a tirar as zergnids. É a mais... Como é que eu posso explicar? Enfim, é difícil pro zerg quebrar a rocha no começo do negócio. Porque ele precisa macroar a início de jogo. Então tem todo mundo aqui se ira andar se ira... Ah, você não quer mais brincar, seu chato? Curtou meu barato. Enfim... Boa jogada aqui do Lamp. Vendo se o Rison não expandiu aqui embaixo pra não perder tempo. Em quebrar essas rochas aqui. Então vamos ver. Ó, você viu o zergnid? Ele coça a cabeça com a pata traseira. Se ira andar se ira andar não mais. Enfim, agora que o Rison quebrou essa rocha. Ele vai poder expandir e bater de frente com a economia do Lamp aqui. Que já tá rolando. O Lamp tirando muito o zendiabrado. E tá saindo o Piznáculo aqui pro Rison. E eles tão fazendo scout aqui nas Toyshanagas. Um passou pelo outro pegando o zergnid. Os zergnid aqui do Rison tão um pouquinho mais avançados. O Lamp tá avançando com essa galera de zendiabrado. O Rison vai ser obrigado a voltar. Eles podem queimar essa rainha tranquilamente. Sim, eles vão queimar a rainha. O Lamp micrando muito bem esses zendiabrados. Mas agora chegou aquela galera de zergnid. Se chegar perto desse zendiabrado. Vão virar tudo churras. Quita o zergnid. Ai, não, não, não. Olha isso. Fizeram a festa. O Lamp gastando o scan pra não deixar o Rison. E expandir essa gosma. Que maldita que o zerg gosta de espalhar. Olha a fechada de porta que o Rison deu. Tá com três lagartas de espinhos. O Lamp vai ser obrigado a dar a volta. Que é o que ele tá fazendo. Ele vai tentar pegar o Rison em outro posicionamento. Mas só que o Rison, que não é bobo nem nada. Já tá reposicionando uma das suas lagartas aqui. Pra fechar a porta. Mas vai pegar a lagarta aqui. Ser enterrada. O Rison espalhando todos os zendiabrados aqui. Vai causar muito dano esses zendiabrados. Mas o Rison com uma defesa bem sólida. Mesmo que o Lamp leve uma galera de zergnid. Aqui o Rison se defendendo muito bem dessa galera de zendiabrado. Que o Lamp tinha e que agora não tem mais. Olha, velho. Agora, eu não queria... Eu gosto de Terrano, tá? Eu joguei durante muito tempo de Terrano. E não tem coisa mais desgraçada num zerg que Mutalisca, cara. Puta unidade praga do inferno que é Mutalisca. Mas enfim, o Rison aqui já tem três Mutaliscas. E o Lamp como resposta. Olha o timing do Lamp. Já tá tirando três Tors aqui. Tá saindo um daqui. Tá tirando outro daqui. E só... Ah, eu não vi essa Faro. É, moita. Agora o Rison tá encheu o saco do Lamp. O Lamp não tem nenhuma unidade antiaérea. Os Tors vão demorar ainda pra sair. Vai sair o primeiro Tor já já. Mas o Rison aqui tá tentando causar muito dano nesses VCS aqui. Vamos ver. Ele tá perdendo 10, 11 VCS, 12 VCS. O Lamp tá perdendo muito VCS. Agora saiu aqui o primeiro Tor do Lamp. O Lamp vai causar muito dano nessas Mutaliscas. Essas Mutaliscas não tem como fazer Magic Box porque é muito pouca unidade. Vamos passar aqui. Ai, perdemos a Mutaliscas aqui. O Rison pra dois soldados ali na Casa Mata. Eles viram que o bicho tava passando e pegaram o bicho vindo. O bicho vindo, velho. Enfim. Ai, não. Não vai conseguir fazer nada. Esses Indiabrados estão voltando correndinho pra casa. Oh, não, não, não. O Rison aqui vai perder três Mutaliscas de bobeira. Mas como o Rison viu que o Lamp tava atirando o Tor, ele parou imediatamente a produção de Mutaliscas. E tá metendo um fosso de infestação aqui. O Rison. O Lamp tá indo pra cima agora. Que essa galera de Indiabrado vai fazer scout aqui na Torre Shownaga. Não, todo mundo bateu. Tá todo mundo bêbado. Enfiou o carro na parede. Seguro não paga, a gente bêbada que dirige. Enfim. Mais três Mutaliscas aqui pro Rison. Tava indo pra cima do Lamp. Mas só que esses Tor interceptaram essas Mutaliscas. O Lamp vai da volta. Tem mais três Mutaliscas ali. Não vou causar tanto dano assim. Porque quatro, cinco Mutaliscas agora. Chegaram e vai espantar os Indiabrados. Mas o Tor está aqui. E vai. Meu Deus do céu. Explodiu que nem bola de sabão. Feito bola de sabão. Me desmanche por você. Vai pescar mais três Mutaliscas aqui. Não tem unidade suficiente pra fazer Magic Box. O Rison vai perder todas as Mutaliscas que ele tinha. Ele tá tentando distrair os Mutaliscas pra focar os Indiabrados. Mas só que agora tem baratinhas aqui pro Rison. E Zerg Nid. Então o Lamp vai ser obrigado a recuar. Porque é barata. É muito bom contra o Indiabrado. E Zerg Nid é muito bom contra a Tor. Então o Lamp vai ser obrigado a recuar. Foi ali. Deu uma olhada na Toro Shonaga. E tá voltando pra casa. Sem salvo. Ele vai quebrar aquele que já tem três tanques em Indiabrado. Quebraram as rochas. Vai partir pra sua segunda expansão. Pra sua terceira base. O Lamp. O Rison ainda não partiu pra sua quarta base. Porque o Rison não tem conhecimento que o Lamp tava trabalhando nessas rochas aqui. Tá vindo com mais uma galera de Indiabados aqui. Olhou, voltou. Deu um Drift ali. Foi embora. Tá indo com essa galera de Indiabrado. Voltando aqui pra base. O Lamp tá fazendo só reconhecimento de mapa. Tá partindo pra cima com essa galera de Barados e Ignidio. O Rison. O Lamp precisa. Não vai pegar o Lamp um pouco fora de posição. O Lamp vai ser obrigado a recuar. Mesmo que o Lamp tenha tanques. Esses tanques ainda não tem... Não, não tem tecnologia de cerco. Vai perder um Thor. Meu Deus. Olha a velocidade que o Thor e o tanque caem. Na mão dessas baratas. Perdeu mais um Thor. O Lamp tomando um dano violentíssimo aqui. Essa galera de VCE. Tá tentando consertar o Thor. Mas não tá conseguindo. O Lamp tá tentando se defender de qualquer forma. Pode sair o GG do jogo aqui. O Rison foi, foi pra cima. O que matou o Lamp. Com certeza foi ele não ter o aprimoramento de cerco. E fora que o Lamp já perdeu sim 29 VCs. Esses tanques estão tentando ser migrados pelo Lamp. Mas mesmo que o Lamp consiga segurar esse ataque. A macro do Rison já fez toda a diferença. Porque o Rison vai conseguir repor essas tropas rapidamente. Agora que o tanque de cerco do Lamp ficou pronto. Vai conseguir matar essas baratinhas aqui. Tranquilamente. Não, não vai. Ainda tem bastante barata aqui. Na base do Lamp. O Lamp não tem mais o que fazer. Ele já perdeu muitos e muitos VCs. Todos os VCs da expansão que o Lamp tinha. Foram pra casa do Piii. Enfim, tá vindo mais. Mais VCs. VCs não foram feitos para matar baratos. Porque barato é um bicho blindado. Mas os tanques aqui conseguiram limar todas as baratas. Mas o Lamp agora tá numa posição um pouco difícil. Vamos ver aqui. Em rendimentos. O Lamp tá rendendo só 500. Enquanto o Rison tá rendendo 1.700. Vamos voltar aqui. Tentou queimar o depósito. Esses tanques não vão ser pegos em cerco ainda. Então tá ficando muito complicado pro Lamp. Lamp dá GG. Excelente ataque do Rison. Pegando o Lamp totalmente desprevenido. Sem aprimoramento de cerco. E pegando aqui o Lamp também fora de posição. É isso aí galera. Espero que vocês curtam. Finalizando mais uma transmissão aqui pro canal do Kade. Na moita. Narrando pra vocês. Um abraço. Beijo no cérebro. Fui.